Quatro erros que o pessoal vem cometendo aí, mas o pessoal tem cometido aí alguns erros e esses erros atrasam, né? Esses erros atrasam o seu desenvolvimento em todas as suas áreas, né? Mas aqui como nós falamos sobre reflexologia, né? Que é a massagem nos pés para aliviar as dores físicas, aliviar as dores emocionais por isso é dentro desse contexto que nós vamos trazer Então se você aí não está conseguindo ainda se desenvolver na área da reflexologia dentro da nossa metodologia que eu ensino para você ela é simples, ela é prática, ela é objetiva mas você precisa efetivamente colocar todos os nossos ensinamentos em prática Se você aplica um conhecimento e não aplica todos os outros conhecimentos fica a coisa para trás E uma máquina que uma pequena engrenagem não funcione ela prejudica todo o contexto